Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Está falando aqui o professor Higel. Nessa aula vamos fazer uma questão da prova do Enem 2023, segunda aplicação. Uma costureira tem à sua disposição pelo menos duas unidades de cada um dos quatro tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados. Então está aí, né? 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10 e um 10 por 20. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 por 50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações nesses retalhos. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho 10 por 20 e mais três retalhos de formato 10 por 10, sendo que os retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Quantos modelos diferentes de tapete poderão ser confeccionados? Então vamos lá, veja o que a gente vai fazer. Que é um problema de análise combinatória, só que misturando um pouquinho com uma ideia geométrica, né? Que você tem um tapete 10 por 50. Então ele vai ter aqui, como se fosse 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10. Então aqui, 10, 10, 10, 10, 10, né? Que é 50 por 10. Beleza. Aí em algum lugar aqui, ele vai colocar o tapete 10 por 20, que ele é todo preto. Em algum lugar, ele pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui. Aí vamos supor que esse tapete 10 por 20, vamos supor, né? Foi colocado aqui. O tapete 10 por 20 foi colocado aqui. Nessas duas primeiras posições. Aqui está o tapete 10 por 20. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher qual é esse retalho aqui. Vou escolher qual é esse retalho aqui. Vou escolher qual é esse retalho aqui. E não posso colocar de novo o outro 10 por 20. Então eu vou colocar um desses três. Que ele dá a entender que eu vou poder repetir, né? Porque senão ele não falaria isso aqui. Sendo que retalhos de uma mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Então, vamos lá. Supondo ele nessa primeira posição, ou nas duas primeiras posições, né? Eu vou ter três possibilidades para esse. Pode ser qualquer um dos três, né? Ou esse que tem um coração, ou esse que tem um circulozinho, ou esse que é todo esquisito aqui, né? Então eu tenho três possibilidades para esse. Aí vamos supor, vamos supor que eu coloquei aqui esse de coração. Esse de coração aqui foi o primeiro. Aí, do lado dele, não vai poder ser o coração de novo. Porque ele fala que os retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Então, teria duas possibilidades para esse e duas possibilidades para esse. Porque só o primeiro que não pode ser igual. Só os que estão lado a lado, perdão, que não podem ser iguais. Então, por exemplo, se eu chamar assim, ó. Retalho do tipo A, retalho do tipo B, retalho do tipo C. Se eu coloco nesse primeiro aqui o tipo A, esse aqui só não pode ser o tipo A, mas poderia ser B ou C. Aí eu boto, por exemplo, aqui o tipo B. Aí esse aqui só não pode ser o tipo B, poderia ser A ou C. Então, teria três possibilidades para esse, duas possibilidades para esse e uma possibilidade para esse. Isso com o tapete 10 por 20 nas duas primeiras posições. Então, vamos lá. Se o tapete 10 por 20... Primeira possibilidade, né? Se o tapete 10 por 20 estiver aqui... Aqui eu vou ter três possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades. 3 vezes 2 vezes 2 vai dar 12. Agora, pode acontecer ainda do tapete 10 por 20, do retalho 10 por 20, né? Está aqui. Pode ainda acontecer do retalho 10 por 20... Está aqui. Pode acontecer ainda do retalho 10 por 20 está aqui. Aí vamos. Se ele estiver aqui, nessa posição, eu vou ter três possibilidades para escolher esse retalho. Três possibilidades para escolher esse retalho, porque esse não tem como ser igual. Aliás, tem até como ser igual, né? Mas eles não vão estar lado a lado. E duas possibilidades para esse, porque esse não pode ser o mesmo desse. Aí, isso aqui vai dar 18. Que é 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Esse aqui eu vou ter três possibilidades. Esse aqui eu vou ter três possibilidades. E esse eu vou ter duas. Porque só esses dois estão lado a lado, né? Esse aqui não tem como estar lado a lado com o outro. Então, também vai dar 18 possibilidades. E esse aqui é similar a esse. Para esse eu vou ter três possibilidades. Esse não pode ser o mesmo desse. Duas possibilidades. Esse não pode ser o mesmo desse. Duas possibilidades. Então, vão ser 12 ao todo. Somando tudo, 12 com 18 dá 30. 12 com 18 dá 30. Somando tudo aqui, vai ser 60 possibilidades ao todo. Professor, por que eu somo e não multiplico? Primeiro, não tem o resultado de multiplicação, né? Então, você não teria dúvida de que vai ter que somar. Mas, por que eu somo? Porque aqui eu vou usar o princípio aditivo. Também chamado de regra do ou. Regra do ou. Então, ou o tapete 10 por 20, né? O retário 10 por 20 está aqui. Ou ele está aqui. Ou ele está aqui. Ou ele está aqui. Então, por isso que você vai somar gabarito. Letra E de explica E. Beleza? Gostou dessa resolução? Compartilha com quem está com dificuldade. Aproveita, segue o nosso canal no YouTube. O Explica E. Oficial. Segue, comenta, compartilha, curta nossos vídeos. Ativa a notificação. Se inscreve no canal para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza? Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima.